E hoje é quarta-feira de cinzas, um dia muito especial que marca o início da quaresma, tempo de penitência e oração. E aí, para entender a importância dessa data e seus ritos, eu recebo o missionário redentorista, o nosso querido irmão, irmão Alain, Patrick Zucquereto, nosso diretor de programação da TV Aparecida, que já está por aqui, irmão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem com você, Lelê? Tudo bem. Que honra receber aqui a nossa casa, viu? Alegria nossa, né? Uma quarta-feira tão especial, quarta-feira de cinzas, quando nós iniciamos o tempo forte de conversão da graça de Deus, o tempo da quaresma. Nossa saudação amiga a todos aí de casa que estão nos acompanhando pela TV Aparecida, assistindo o programa Santa Receita. Com certeza, irmão. Para começar, eu queria que o senhor contasse para a gente a importância da quarta-feira de cinzas. Esse é um dia que marca o início, então, do tempo quaresmal. Nós começamos na igreja um novo ciclo no ano litúrgico, o chamado assim agora o ciclo pascal, que compreende exatamente todo o tempo da quaresma, 40 dias, lembrando os 40 dias que o povo no deserto caminhou, lembrando os 40 dias de Jesus em oração no deserto, veja o símbolo, né? Dessa data. E são semanas que vão nos preparando para a Páscoa de Jesus. Então, por isso que um símbolo que deve nos acompanhar é a cruz. E aqui nós temos essa cruz, para dizer assim que a quaresma é uma escola que nos torna discípulos do crucificado. Mas é uma experiência, Lelê, para que a gente possa, assim, fazer de fato um encontro com o Pai, cultivar um tempo de oração mais forte. E, claro, através das nossas penitências, nós estamos no programa de receita, a gente pode até dizer algumas receitas também, sugestões de como você fazer algum tipo de penitência com certeza, esse ano na quaresma, né? E, além disso, vale lembrar o pedido do Santo Padre e o Papa Francisco para o início da quaresma nesse ano, para esse 2 de março, para essa quarta-feira de cinzas. Exatamente. Eu até anotei aqui, olha, para a gente não esquecer, porque ele disse, gente, para todo mundo aí de casa, para dedicarmos o dia de hoje, a nossa oração e o nosso jejum pela paz, né, irmão? Ainda mais em tempos que estamos vivendo agora, guerra, a gente precisa dedicar, né? Tendo muita certeza, né, Lelê, que essa paz do mundo tão desejada, tão urgente, tão necessária, ela começa no coração. Você que já participou conosco aqui da Missa de Aparecida hoje, ou aí na sua paróquia, na sua comunidade, participe desse dia. É um dia especial que você tem que ir na comunidade, celebrar a Eucaristia. Nós já ouvimos, na primeira leitura, o profeta Joel, fazendo um grande convite para nós. Rasgai os vossos corações, voltar para o Senhor. É a grande chamada desse tempo da quaresma e desse dia. E o Papa, então, inspirados nessa quarta-feira de cinzas, vem pedir para nós, diante desse cenário de guerra e pensando que a guerra vai cessar quando o nosso coração estiver voltado para o Senhor. Então, abertura de coração a Deus. E aí o Papa diz assim, olha, que seja um dia marcado mesmo hoje, por jejum e pela oração em favor da paz. Como você bem lembra, nessa triste realidade que nós estamos acompanhando na Ucrânia, sobretudo com a Rússia. Nós não queremos, não a guerra. E o Papa diz, como é que nós vamos vencer esse poder diabólico que está aí? O Papa chama assim porque isso é do mal. Quem pratica a guerra não pode ser outra vertente, senão a maldade povoando o seu coração. Não, abramos o nosso coração a Deus para que sejamos promotores da paz. Então, a quaresma vai tendo como que uma receita, uns remédios do amor do Pai para nós. voltar-se para o Senhor, um tempo mais forte de oração, reconciliação. Está aí esse pedido urgente no desejo da paz e ofereçamos mesmo esse dia, queridos, um dia de jejum, um dia de mais oração. Além disso, outra grande graça da quaresma para a igreja no Brasil é a campanha da fraternidade. Exatamente, que começa hoje, né, irmão? E com o tema, gente, olha só, fraternidade e educação. E o lema é, fala com sabedoria e ensina com amor. A gente precisa de ações transformadoras nesse âmbito educativo, não é, irmão? Exatamente, e o Papa tem falado muito disso, de um pacto educativo global. E por que falar da educação? Vamos lembrar que a igreja no Brasil, a campanha da fraternidade, que tem uma comissão na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, então, que anualmente pensa um tema social urgente para que nós nos convertamos inspirados nessa temática. A campanha da fraternidade é uma particularidade da igreja no Brasil. E já há mais de 50 anos, desde quando começamos a primeira campanha da fraternidade, a proposta, então, sobre esse tema da educação já aconteceu por duas vezes, lá no ano de 1982 e depois em 1998, a serviço da vida e da esperança. E a igreja, sabiamente, retoma esse ano essa proposta de fraternidade e educação. Educação integral, exatamente nesse pacto educativo global que o Papa Francisco está nos propondo. Por quê? É propor caminhos que estejam a favor de um humanismo integral e solidário. O Papa diz assim, olha, ninguém de fora, ninguém sozinho. É claro que o Papa está retomando, e vale a pena a gente conhecer o texto base da campanha da fraternidade. O Papa fala, nós vamos olhar para quem? Para Jesus Cristo, que é mestre e educador. Com certeza. Queremos voltar-se para o Senhor. Por isso, o Quaresma é uma escola que nos torna discípulos do Crucificado. Quando a gente fala da integralidade da educação, não é só pensar lá na educação acadêmica, científica, valorização, isso tudo é muito importante. Mas vamos pensar na integralidade da educação que perpassa todos os aspectos da nossa vida humana. Exatamente. Aí a conversa fica diferente e a conversa passa a ser com todos também, né? Dentro de casa, na família, com os amigos, no irmão, saber respeitar. Aí no campo, sobretudo, da escola, o respeito, a valorização. Quando a gente pensa assim também, um tempo especial e tão urgente que nós estamos precisando, de mais fraternidade, de mais solidariedade. Porque nós vamos sendo educados à luz da fé, à luz da palavra de Deus. Sem dúvida alguma, nós queremos ser discípulos da palavra. O texto base da campanha da fraternidade deste ano fala exatamente sobre isso. Com certeza. E que esse tempo, então, seja de vivemos o evangelho. Que a gente aprenda a orar mais, não é, irmão? Com sabedoria. Pesquise também, gente, sobre a campanha da fraternidade. É um tema tão importante. debate, debate, aproveitando aqui, hoje eu vou fazer o convite para você de casa. Eu e a irmã Grazi também falaremos sobre esse tema no programa Conectados pela Fé. Então, não deixem de acompanhar toda a nossa programação da TV Aparecida, porque serão tempos especiais e trabalharemos juntos. Em oração sempre, né, irmão? Isso mesmo. Que você busque cultivar cada vez mais esse tempo de oração. Porque mais encantados por Jesus, educados pela sua palavra, nós vamos amar mais a humanidade. Nós seremos discípulos desse evangelho da vida. E, claro, queridos e queridas, nós seremos promotores da paz. Então, vamos mergulhar mesmo nesse amor misericordioso do Pai. E eu queria deixar como sugestão algumas penitências, sabe? Perfeito, irmão. Penitências, assim, mais humanizadoras, que nos libertam, que são saudáveis e necessários diante dessa cultura moderna. Porque, senão, alguém fala, hoje é um dia de abstinência de carne. A igreja, assim, nos lembra no mandamento. É um dia de jejum. Mas, daqui a um pouco, alguém faz, ah, estou precisando perder uns quilinhos, isso vai me ajudar. Vou aproveitar. É muito pouco. Não é bem assim, né, irmão? É muito pouco só esse sentido, né? Mas, que tal, por exemplo, a libertação de muita dependência dos aparelhos eletrônicos? Uma ótima. Que tal a cortesia no trânsito? Está aí, uma penitência moderna. O dia a dia, não é, irmão? O dia a dia nosso. Olha, o cuidado, o respeito, solidariedade. O saber silenciar-se. Pare um pouquinho. Respire. Escute a voz de Deus que está sempre falando com você. Equilibrar trabalho e família. Está aí para a gente pensar nessa questão toda da educação. Mudar alguns hábitos alimentares. Fazer mais exercícios. Vai fazer bem para a saúde física, psicológica e espiritual, sem dúvida, né? Cuidados também com a mãe terra, com a irmã água, com a casa comum. Esse pacto global que o Papa nos propõe é de amizade social, fratelli tutti, todos irmãos. E ainda também uma conversão das nossas pastorais. Quando a gente está falando de caminhos sinodais para a nossa igreja, caminhar juntos, nós precisamos de muita conversão nesse sentido. Quaresma é conversão. E conversão é o quê? É mudar a rota. É mudar a direção. Está aí o tempo favorável e não pode ser... É mais uma vez, senão fica só um blá, blá, blá e pode virar uma brincadeirinha. Não. Vamos mudar? O que a gente precisa ser melhor? Sempre é tempo. O Pai vai nos dar as graças necessárias e vai iluminar a nossa vida. Porque a quaresma tem todo sentido, Lele. Quando a gente começa assim, nós fazemos uma caminhada para a Páscoa de Jesus. Com Ele, venceremos e teremos a vida nova e feliz e um mundo melhor para todos. Que especial, irmão. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso Santa Receita, viu? Muito obrigada por compartilhar todos esses ensinamentos, por dar essas dicas também de penitências que são muito importantes. São coisas do dia a dia que se a gente melhorar, tudo vai ser melhor, não é mesmo, irmão? Seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado, viu, Lele? Parabéns a você, a toda a nossa equipe e também parabéns pelo Conectados pela Fé com a irmã Graça. Muito obrigada. É uma querida. Um e meia da tarde. Aqui na TV Aparecida. Fica com Deus, irmão. Amém, querida. Boa parência. Obrigada para o Senhor também.